A equipe da TV NBR já está em São Luís, no Maranhão e aqui na casa de Raimunda Neves e Rosa Maria Neves, mãe e filha. Dona Raimunda foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vai receber uma moradia no residencial Santo Antônio, que fica a mais ou menos meia hora do centro de São Luís. E a filha dela, Rosa Maria Neves, é procuradora da mãe, já que a mãe tem 85 anos e possui Alzheimer, que é uma doença degenerativa do cérebro. Rosa, você é contemplada, então, no caso, pela sua mãe, conseguiu essa procuração e essa moradia para a dona Raimunda. Qual que é a sensação de estar conseguindo a casa própria para a sua mãe? Um sonho realizado. E agora, nessa segunda-feira... Vai estar com meu filho e com toda a família, com todos os filhos, na medida do possível. Pegando a chave da casa própria. Pegando a chave, com a nossa presidenta Dilma. Vai ser uma honra, vai ser um prazer subir no palco juntamente com a minha mãe e poder agradecer pessoalmente a nossa presidenta.